Eu sou o Bira, detetive particular. Alguns casos nunca tem solução e outros nos mostram que a história pode ter várias versões. Hoje eu vou te mostrar como isso é possível ao te chamar para fazer uma viagem no tempo e te contar a história de um dos casos mais antigos que eu já estudei. Já ouviu falar da Condessa Sanbinária e de suas mais de 600 vítimas? Essa história é antiga, mas vale a pena você ouvir. O nosso caso começa no Reino da Hungria, na metade do século XVI. Lá nasceu a Condessa Elizabeth Bathory, conhecida também em alguns livros de história como Isabel Bathory. Aos 10 anos de idade, ela já estava noiva de Ferenci Nadasdy e dentro do noivado, ela já mostrou que sua personalidade era muito forte e que ela apreciava o seu status de Condessa. Pelo fato do marido não possuir um título tão alto quanto o dela, Elizabeth se recusou a usar o sobrenome de Ferenci, numa prática extremamente comum antigamente e que ainda é praticada até hoje em alguns lugares do mundo, inclusive o Brasil. Por causa disso, foi o seu marido quem passou a ter o sobrenome Bathory. O casamento ocorreu quando ela tinha 15 anos de idade. A cerimônia contou com mais de 4.500 convidados e dizem ter sido uma daquelas festas inesquecíveis. A partir daí, ela passou a morar no Castelo de Castice. Um fato curioso, que muitos historiadores acreditam, é que ela tinha epilepsia, o que pode explicar algumas crises estranhas que ela tinha e que foram registradas. Até então, a vida dela parecia comum para alguém da realeza. O seu casamento ia bem e ao longo dos anos, ela teve 4 filhos. Também é essencial citar que durante muito tempo, a Condessa acabou sendo a pessoa responsável por governar a sua região, já que seu marido era um militar de altíssima patente e saía sempre para servir na guerra contra o Império Otomano. Só que em 1602, alguns rumores começaram a se espalhar pelo reino. E a cada dia que passava, eles ficavam mais fortes. As histórias geravam em torno de crimes terríveis que teriam sido praticados pela Condessa ao longo de vários anos. Oficialmente ficou datado que os seus crimes teriam começaram em 1590 e só terminaram quando ela foi presa, em 1610. De acordo com os relatórios do seu julgamento e também com a história que foi passada diante, as principais vítimas de Bathory eram jovens camponesas. A maioria dos historiadores classificam a Condessa como bissexual. Obviamente que a sexualidade não justifica as atrocidades cometidas. Porém, para você entender a história, é importante que você saiba essa informação. Pelo fato de ser bissexual, a Condessa tinha atração por homens e por mulheres. Mas por volta dos seus 30 anos de idade, ela começou a desenvolver um desejo muito estranho e perigoso. Ela começou a se sentir bem, vendo outras pessoas sendo torturadas. Os gritos de dor a faziam bem. Como eu citei anteriormente, a maioria das vítimas de Elizabeth eram jovens camponesas que eram iludidas por promessas de trabalhar no castelo e ter uma vida melhor. Com o passar do tempo, jovens que iam estudar ao chegar no castelo, elas eram presas por Bathory com a ajuda de suas servas mais fiéis. As torturas eram diversas e bastante diferentes. Além dos métodos comuns, como espancamentos e utilização de objetos penetrantes, outras ações mais incomuns ocorriam. Com o passar dos anos, essas práticas começaram a ficar piores. E além das torturas, a Condessa começou a assassinar as pessoas. De acordo com testemunhos, Elizabeth teria colocado mel sobre uma das vítimas e jogado insetos sobre ela para que eles se alimentassem. Outra vez, ela jogou água fria em uma pessoa e a colocou do lado de fora do castelo durante o inverno, onde as temperaturas eram negativas. E esses são alguns dos relatos mais leves. Você provavelmente deve estar pensando, como pode alguém ser tão cruel assim? Existe algum motivo? A Condessa sempre foi assim? Uma pessoa violenta e que sentia prazer na dor alheia? A resposta é... Ninguém sabe. E, inclusive, esse é um aspecto difícil de se explicar. Alguns historiadores apontam que ela sempre teria sido violenta e que, na verdade, tudo isso teria sido encoberto ao longo do tempo. Outros apontam que a morte do seu marido, em 1604, teria despertado nela a vontade de matar suas vítimas. Porém, isso não explica as torturas que começaram antes mesmo de Ferenc morrer. O que se sabe é que, com os anos se passando, ficava cada dia mais difícil para Elizabeth esconder as suas crueldades. E os rumores dos seus crimes já estavam se espalhando pelo reino. Inevitavelmente, ela acabou sendo presa em seu próprio castelo. A Condessa teve que passar por dois julgamentos. O primeiro ocorreu no dia 2 de janeiro de 1611, enquanto o outro ocorreu cinco dias depois. Os dois julgamentos ouviram diversas testemunhas. Entre essas pessoas estavam as servas da Condessa. Não há como confirmar se isso é verdade ou não, mas existe uma história de que, de todas as servas, somente uma não denunciou Elizabeth. Durante o julgamento, alguns dos corpos das pessoas que teriam sido mortas por ela foram examinados. Obviamente que, naquela época, a medicina não estava tão avançada como hoje. E nem as investigações possuíam aparelhos e instrumentos que realmente pudessem provar a culpa da Condessa. Ao todo, chegou-se ao número de 650 vítimas. Isso faz da Condessa a maior serial killer que se tem notícia. Entretanto, como o número de testemunhas era muito alto e como algumas histórias batiam a respeito de como alguns corpos foram encontrados, não havia outra alternativa a não ser condenar Bathory à prisão perpétua. Vale dizer também que muitos artigos acadêmicos apontam que essa condenação só teria acontecido pelo fato de sua família ter perdido influência no reino, sendo que o rei não via Bathory com bons olhos e também pelo fato do marido da Condessa já ter morrido. Uma prova disso seria a de que o magnata chamado George Turzó teria sido o principal responsável pela sua prisão. Ele era um amigo pessoal de Ferencia e, inclusive, recebeu parte dos bens do marido da Condessa de herança. A própria prisão de Elizabeth foi feita por ele. De acordo com seu próprio testemunho, Turzó teria chegado com os seus homens no castelo de Castice no dia 30 de dezembro de 1610. Para sua surpresa, a Condessa estava com duas meninas no castelo. Uma delas estaria morta, a outra estaria gravemente ferida e presa em um cômodo da casa. Foi aí que ele teria decidido prender a Condessa e contar os casos às autoridades. Após ter sido condenada, ela foi colocada em uma cela no próprio castelo onde vivia. Mas é claro que a cela estava longe das acomodações que ela desfrutava enquanto ainda não era considerada uma criminosa. Ela ficou presa nesse lugar por quase quatro anos, até falecer no dia 21 de agosto de 1614, quando tinha 54 anos. Até hoje, não se sabe ao certo qual foi a causa da sua morte. A história da Condessa inspirou inúmeros contos ao longo dos anos. Muito disso por conta do fato de que quando as suas histórias se popularizaram, os mitos a respeito dos vampiros estavam em alta. E é claro que a sua história começou a ser confundida com várias outras. Até mesmo lendas envolvendo o famoso conde Drácula e ela foram feitas. E é por isso que é interessante estudar o seu caso, já que se deve separar o que é lenda do que foi real. Assim como o investigador tem que saber o que pode ser verdade e o que claramente é mentira. Para muitos historiadores, a Condessa não teria sido esse monstro terrível. Eles acreditam que ela foi incriminada pelo fato de ser uma mulher extremamente rica e poderosa em sua época. E isso causava uma inveja muito grande em alguns nobres. Uma prova disso teria sido a traição, vamos dizer assim, de Giorgi Turzó. Ele, inclusive, teria influenciado o resultado do julgamento. Já que, na teoria, Bathory seria condenada à morte. E suas posses iriam ser divididas entre membros da coroa. Ao condená-la à prisão perpétua, ele e seus amigos puderam pegar os seus bens. Além disso, muitos dos testemunhos que estão salvos até hoje nos arquivos oficiais da Hungria são considerados questionáveis por muitos especialistas. Eu mesmo pude ter acesso a alguns deles e confesso que parte desses testemunhos são, no mínimo, estranhos. Porém, isso não quer dizer que ela não poderia estar envolvida na morte de muitas pessoas. É muito improvável que todas as histórias e testemunhos sejam falsos. Caso você tenha gostado dessa história, existem inúmeras obras a respeito da Condessa Sanguinária. A lista de filmes, livros e séries em que ela aparece ou é citada é gigante. Entre eles, podemos citar Necrópolis, obra de 1970, Bathory Condes of Bloods, de 2008, e a série que estreou em 2014, chamada Salém. Infelizmente, o caso de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.